Olá, queridos amigos! Está começando mais um quadro falando com a doutora aqui no canal 10. Sou a doutora Natália Argentão e hoje concluímos a nossa série de três programas sobre transtornos alimentares. Abordando hoje a vigorexia. Já ouviu falar nesse termo? Vigorexia é a obsessão por um corpo musculoso. Cada vez mais os jovens têm adotado alternativas para adquirir o sonhado corpo perfeito. Autoestima e cuidados com a pele, com o corpo, com a aparência em geral, são importantes para se sentir bem e estar saudável. Mas, quais são os limites disso tudo? Até onde isso faz bem? E quando esses cuidados deixam de ser apenas vaidade e se tornam um distúrbio? Nessa busca incansável pela beleza, tem se colocado a saúde em segundo plano. E é aí que mora o perigo. Não podemos esquecer que o corpo humano requer cuidados, nutrientes essenciais, descanso e, claro, equilíbrio emocional. Nada anda sozinho em nosso corpo. É como uma grande engrenagem. Cada peça precisa da outra para funcionar. Quando há qualquer desequilíbrio, por menor que ele seja, nessa engrenagem, ela não vai produzir direito o que precisa. Assim é o nosso corpo. Tudo deve estar em perfeita harmonia para o bom funcionamento. Vigorexia, também chamada de overtraining ou síndrome de Adonis ou Adonis, em referência ao deus grego da beleza, já está classificado como uma das manifestações do espectro do transtorno obsessivo compulsivo. É considerado um transtorno desmórfico corporal. Isso quer dizer que há uma alteração, uma distorção da autoimagem. Quando a pessoa se olha no espelho, ela se vê de outro jeito. Na semana passada, quando eu falei de anorexia, comentei que, diante do espelho, anorexos nervosos se veem sempre obesos. Já os que sofrem de vigorexia se veem fracos, franzinos, magrinhos, mesmo estando fortes e bombados. Essa insatisfação constante com o próprio corpo, com a massa e a força muscular, faz com que incorporem novos hábitos e comportamentos à sua rotina de vida. Os portadores desse distúrbio se exercitam excessivamente em busca do corpo perfeito, do corpo forte, do corpo sarado. Essas pessoas passam muito tempo nas academias, sempre aumentando o peso dos aparelhos, durante os exercícios e fazem dietas ricas em proteínas e eliminam completamente a gordura do cardápio, fazem o uso de suplementos sem indicação profissional e também, em alguns casos, até anabolizantes e hormônios. Sempre na busca intensa da definição muscular. Atinge em maior número homens entre 18 e 35 anos, mas as mulheres não estão fora das estatísticas. Desordens emocionais são as principais causas da vigorexia. Porém, ainda não se sabe de fato de onde vem essa compulsão, o que dificulta um diagnóstico preciso. Normalmente, são analisados a preocupação exagerada com o corpo e a necessidade compulsiva em manter um plano rigoroso de exercícios físicos e uma dieta alimentar rígida para atingir a forma física. Considerada perfeita para que a gente possa constatar que é um transtorno. Apesar da distorção da imagem ser o principal sintoma da síndrome de Adonis, há outros fatores que contribuem também. Por exemplo, dor muscular, lesões, uso de anabolizantes, dietas hiperproteicas, cansaço, irritabilidade, insatisfação, ritmo cardíaco acelerado, alterado, mesmo em repouso. Tremores, diminuição do desempenho sexual, ansiedade e depressão. Também são sinais presentes nos vigorexicos. Como a atenção está sempre voltada para o corpo e a insatisfação domina, quem sofre desse distúrbio não tem vontade de interagir com os amigos, com os familiares, o que reflete um comportamento de isolamento, que o afasta de tudo o que pode atrapalhar o seu plano de treino na academia ou tirá-lo da rotina de exercícios. As relações sociais ficam cada vez mais comprometidas, tanto no trabalho como na vida pessoal. Com o passar do tempo, esse transtorno pode acarretar problemas sérios de saúde, com consequências graves para o organismo, como a insuficiência renal ou hepática, problemas de circulação sanguínea, a depressão que pode gerar outros fatores também. Se houver abuso do uso de anabolizantes, pode haver doenças cardiovasculares envolvidas, câncer de próstata e diminuição do tecido testicular, do testículo. Sem contar que o excesso de atividade física acaba machucando as articulações e os músculos, causando aí lesões musculares, estiramentos, lesões de ligamentos e, num grau mais preocupante, lesões de cartilagem. O que torna o tratamento, então, multidisciplinar. Ou seja, com vários profissionais de diferentes especialidades, envolvidos para a recuperação dessa pessoa. Indica-se médicos, psiquiatras e ortopedistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, dependendo do grau de comprometimento que o paciente está. Então, dependendo de como esse paciente se apresenta, ele vai procurar essas especialidades. Porém, é indispensável psicólogos, nutricionistas e psicoterapeutas. Na psicoterapia, trabalha-se muito a autoimagem, fazendo com que essa pessoa se enxergue como ela é, se aceite como ela é e busque novas alternativas para a sua vida. Vimos que os transtornos alimentares têm origem emocional e comportamental. O que faz com que a psicoterapia, aliada ao tratamento médico, seja também uma ótima alternativa rápida e eficaz no tratamento e na recuperação das pessoas com esse distúrbio. Aqui, nós encerramos a nossa série de transtornos alimentares. Nós abordamos a obesidade, a anorexia e a vigorexia, que são problemas de saúde pública, porque elas são geradoras de outras doenças. Então, nós temos que ficar ligados e sempre responsáveis pelas outras pessoas, pelas pessoas que convivem conosco, para poder ajudar essas pessoas. E aqui, eu quero agradecer a sua companhia e deixar uma frase muito apropriada de Buda, que diz, manter o corpo saudável é um dever. Do contrário, não conseguimos manter a mente clara. Se quiser saber mais informações sobre tratamentos, beleza, saúde, sobre essa e outras patologias que já abordamos aqui, é só acessar www.bfbeleza.com.br ou o site do Canal 10, www.canal10.com.br Se quiser, pode falar diretamente comigo pelo e-mail falando com a doutora, arroba, hotmail.com Com isso, eu me despeço de vocês. Obrigada por estar aqui, por acompanhar essa série junto comigo. Até a próxima e sintam-se abraçados por mim. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho